Ao menos torto pra ela, tu vai conhecer o céu rapidinho, então se saia da minha irmã enquanto é cedo Porque mexeu com ela, mexeu comigo, tu vai conhecer duas... Baixei, baixei, baixei 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 por aqui Eu tô transmitindo aqui Vai transmitir o que? X-Ondo um carinha aqui Já tem um assistindo, vai na minha... no Facebook, no meu aí Ah, já apareceu Não, não Só transmitindo... Só transmitindo... Eu tô conversando Eu tô conversando Eu tô conversando É o que eu sou falando aí Não, não é... Esse aqui é o carinha da nossa guilda Agora que eu tô conversando Sim, por causa do delay Liga o som pra ver o que que sai Liga o som pra ver o que que sai É o que eu tô conversando Bom, não é o que eu tô conversando Não. 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 novas Ele que já explodiu a cabeça dele Sim, por causa do delay. 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 Obrigado. 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 Obrigado.